Agora eu vou trabalhar esta daqui Eu queria deixar bem claro uma coisa Vamos lá, deixa eu pegar ela aqui Esta saia é exatamente Eu chamei ela de saia de seis gomos Só para explicar aí a situação para vocês Mas vamos lá Esta saia, exatamente a imagem está aqui ao lado O traseiro está aqui Ou seja, esta saia será cortada seis vezes Para chegar nesse visual aqui que eu estou mostrando Na imagem ao lado direito Eu não vou fazer ela aqui por tabela Eu já vou aplicar diretamente a tangente Que acho mais sensato Uma vez que eu já expliquei ali o processo da tangente A única coisa que eu queria discutir aqui É que nós temos uma saia em panos Uma saia de seis gomos Nós precisamos fazer dela uma divisão de ampliação No total de quatro centímetros Que é a circunferência total Essa diferença de circunferência de cintura e de quadril Para que a gente tenha uma ampliação aí regular E nós vamos fazer uma divisão Essa divisão vai acontecer da seguinte forma Fica nesse sentido Eu tenho aqui quatro centímetros de ampliação para aplicar Ok? Ótimo Depois Eu preciso ver Quantos lados eu vou ampliar Tá? Então eu tenho Este lado Este aqui Isso multiplicado por seis vezes A minha ampliação vai ser bem mínima Então só para deixar ilustrado Especificado aí para todos Sobre essa ampliação Isso é um assunto também Que a gente pode rediscutir depois Num outro vídeo Quero que vocês aí deem os likes Que façam as perguntas pelo canal Pergunta lá pelo canal Que é mais Mais assertivo de eu responder Ok? É mais Fica mais ilustrado ali para todos O que cada um precisa saber Na questão De ampliação De gradação E a gente vai conversando Bom, vamos lá Eu tenho aqui seis planos Eu vou ampliar essa saia para os dois lados Então eu preciso transformar quatro centímetros Numa divisão De Doze lados Se eu tenho seis planos Eu terei doze lados Para ficar algo bem interessante Eu terei uma ampliação aqui de 0.33 Exatamente Essa ampliação Correto? Então vamos lá 0.33 Está ótimo Para a saia toda Mas na barra Na parte de baixo Eu vou aplicar um centímetro Eu vou fazer primeiro Uma ampliação Normal Com a tabela E depois eu vou fazer com a tangente Para vocês verem aí A diferença Visual e estética Da peça Então Gravem um número Que é 0.33 Vamos lá Eu vou pegar a tabela Está aqui E nós vamos aplicar Para este lado Depois eu vou aplicar aqui 33 Pronto Veja essa ampliação Bem pertinho E vou aplicar aqui Desse outro lado 33 Ok 33 E agora Eu vou aplicar aqui Para baixo Em Y Um centímetro Este ponto Um centímetro Veja Agora consegue ver melhor Aqui tem uma visualização melhor E aqui Um centímetro Pronto Pronto A impressão que nós temos É que o molde Está errado É que a ampliação Está errada Essa é Realmente a visualização Que a gente tem aqui Vou chegar bem pertinho Para todo mundo ver Ó Vou puxar aqui Tem 0.33 Tá Nessas aberturas Deem uma olhada aqui Aqui ele cria Inversão Tá Continua Continua Então nós temos A sensação De que esse molde Está torto Ó Não está Se eu clicar aqui Nos pontos Ó Ele continua Com o valor Que eu apliquei 0.33 Para X E um centímetro Para Y Repetindo Não está errado Ele está correto Tá Isso sem dúvida Nenhuma Tá Porém Esteticamente Alguns usuários Algumas confecções Não gostam De trabalhar Nesse formato É onde A gente tem aí A grande Participação Da ferramenta Tangente Ela vai trazer Assim Uma visualização De modelagem De ampliação Maravilhosa Super bem Atendida E Um shape Mais interessante Visual Vamos lá Eu vou apagar Essa ampliação Toda Acho que está Claro Aqui para todos Eu vou remover Essa gradação Todinha Do meu molde Está aqui Pronto E Novamente Eu vou Pela tangente E eu vou fazer As aplicações Do 0 Sentido horário 033 Aqui E E Inverte Sentido 033 Aqui Veja que Toda a extensão Dele dá Acompanhamento Do 0 33 0.33 Eu vou Inverter O sentido E aplicar Deste outro lado Aqui Na barra Ok Abrir o 0 33 Para P É o marinho M É o rosa O verde É o G E o vermelho É o GG E novamente Eu vou inverter O sentido E aplicar Para este lado Aqui Agora eu vou Para a barra E eu vou Aplicar Um centímetro Para ela E Eu vou Inverter Esse sentido Aqui de baixo Nesse perímetro Olha lá Outro Um errinho Aqui Continua Mais uma vez E eu vou Desabilitar O inverter Sentido Para Visualizar Esse trecho Vejam a diferença Muito mais sensato Esteticamente Aqui na barra O visual É muito melhor Muito mais agradável Muito mais interessante Ok Bom pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do Do vídeo Espero que vocês curtam Lá no Youtube Qualquer dúvida Ou pergunta Façam por lá Se inscrevam no canal Que lá eu posso Tirar dúvidas De todos E Responder aí Com mais facilidade Sobre Alguns Alguns Obstáculos Que algumas pessoas Possuem aí Para Para fazer o processo De ampliação Por tangente Tá bom É isso aí Galera Obrigado E Segue lá A gente no canal E Vambora Obrigado Pessoal Tchau Tchau